Olá! Eu estou muito, muito feliz com esse momento. Eu relutei bastante por ele, mas finalmente eu decidi lançar o meu treinamento de marketing digital. Esse é um momento muito especial para mim, porque eu sei que já existem diversos treinamentos no mercado, só que os meus clientes vêm pedindo há bastante tempo, bastante tempo, para mim criar um treinamento para eles, porque, segundo eles, eu tenho uma forma simples, direta, objetiva de comunicar, que eles conseguem entender, e é esse o formato que eu quero ajudar você a crescer e alavancar o seu negócio. Esse treinamento se chama MDN, Marketing Digital para Negócios. Existem muitos treinamentos com técnicas, com fórmulas, com diversos objetivos pontuais. Isso aqui, eu não vou dar um objetivo para você. Você vai definir o seu objetivo. Eu vou te ensinar conceitos, eu vou te ensinar metodologias, e vou te ensinar toda a minha história, tudo o que eu passei em toda a minha vida como empreendedor. E eu sou novo, tenho 30 anos, mas já faz 10 anos que eu tenho um negócio, e 5 anos que eu trabalho exclusivamente com marketing digital. E eu quero te ensinar tudo o que eu errei, todos os negócios que eu perdi dinheiro, e tudo o que eu aprendi que criou impacto e fez diferença significativa na minha vida. É isso que eu quero ensinar para você nos dias 9, 10 e 11 de julho, às 20 horas. Você vai, nesse treinamento de 3 dias, que vai ser gratuito, que é o início de depois de um treinamento pago, nesse treinamento gratuito você já vai ter muitas sacadas, muitos insights, que vão fazer grande diferença no seu negócio. E eu não vou abordar só a marketing digital. Eu vou começar falando sobre o seu comportamento empreendedor, depois nós vamos falar sobre os aspectos e as competências do seu negócio, tudo o que eu considero que é importante, tudo o que eu entendi, tudo o que eu enxergo que é importante, dos negócios que eu pego hoje e acerto, eu vou ensinar para você como que você mapeia, como que você valida, como que você identifica os pontos que você precisa melhorar no seu negócio. Depois a gente vai falar sobre marketing digital, depois a gente vai falar sobre o ponto que eu tenho mais habilidade, que são funis de venda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre copy e um pouquinho sobre tráfego, que são duas habilidades que você vai precisar para ter muito sucesso com marketing digital. Então se você quer vender pela internet, se você já está cansado de fórmula mágica, se você já está cansado de milagres, se você já está cansado de ver gente falando que você vai conseguir fazer isso ou aquilo, isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma metodologia onde eu vou acompanhar, vou guiar você e vai ser muito, muito, muito interativo. Então vai ser completamente diferente de tudo que você já viu. Eu não vou dizer que esse é o melhor treinamento de todos, nem que é o mais completo, mas eu arrisco dizer que vai ser o treinamento mais profundo que você já viu na sua vida de marketing digital em português. Tá bom? Então você está convidado, semana que vem, 9, 10 e 11 de julho, às 20 horas, coloca no seu calendário, vem participar, vai ser gratuito, começa às 20, não tem hora para acabar, eu vou entregar muito conteúdo, vou entregar muito conteúdo gratuito, e depois você vai ainda receber o convite para poder participar do treinamento ou não. Fica a seu critério. Tá bom? Então, MDN, gratuito, marketing digital para negócios, coloca na sua agenda, vai ser um prazer ter você lá, é um momento muito especial para mim e eu quero ver você lá, junto comigo, para a gente crescer junto, cada vez mais. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus.